Se o motivo fosse, seria a inveja. Porque um cara que saiu do lado interior, foi criado sem pai e sem mãe, perdeu mãe com dois anos, perdeu pai com cinco. E chegar onde ele chegou agora, só se foi por inveja. O que a família espera agora? Justiça. A palavra mais clara era essa mesmo, só justiça. O Raimundo era uma pessoa linda, dentro, por fora, sempre com aquele sorriso lindo no rosto. Era um menino muito inteligente, esforçado. Estudamos de uma universidade, viemos de escola pública. É toda uma luta para entrar na universidade. A questão também dele ser negro, sabe? De ele nascer no interior, lutou para chegar aqui. Ele era um guerreiro, como ser humano, como profissional. Tem uma cultura belíssima pela frente. Os amigos da família acreditam também que pode ter sido um crime racial, como estão dizendo? Como estão acreditando? Teve um caráter, né? A questão do corte, dos dreads, do cabelo, é um indicador. Porque é uma marca da negritude que ele é ostentável. Por volta das três e doze da manhã, aí me ligaram da delegacia de Boa Viagem para confirmar meu nome. Aí me falou o nome dele. Quando confirmaram que era esse nome mesmo, era meu irmão, aí me disseram que tinha havido um afogamento em Boa Viagem. E que eu estava com o documento, com o nome dele e que acreditavam que fosse meu irmão. Me pediram para vir até a UML para verificar se realmente era meu irmão. O atendimento foi que se procedeu bem complicado. Ele foi, pelo fato de não terem permitido ver o corpo, que disseram que não seria necessário, porque já está a gente chegando devidamente identificado, não foi permitido nenhuma hipótese ter o contato visual. Ele não gostava de praia, um dos pontos, porque ele não gostava, não sabia nadar. E segundo ponto, que ele não gostava de... Ele tinha muito cuidado com aquele cabelo dele para não molhar, não molharia com água salgada de forma nenhuma. Daí, por isso, a gente desconfiou que ele não iria jamais entrar na água por querer. Ele sempre foi super calmo. Ele sempre foi tão calmo que a calma dele passava até para quem nem falava com ele. Só pelo fato dele, como ele andava, da forma como ele... Pela expressão em si dele, que só andava sempre com um sorriso. O tempo tinha um sorriso bem amplo. Então, até para quem mesmo que não tinha contato de conversar com ele, já transmitia essa tranquilidade dele. Eu só quero que investiguem e que realmente esclareçam e punam quem tiver que punir mesmo. É isso que a gente realmente espera que aconteça. E mais uma mãe a chorar em todas as periferias, esperando o seu filho no portão. Raimundo Matias Dantas Neto, pedindo a Deus proteção. Raimundo Matias Dantas, pedindo a Deus proteção. Raimundo Matias Dantas, pedindo a Deus proteção. Morte cercada de mistério. A ausência do Estado, isso é muito sério E se fossem seu filho, seu amigo, seu irmão Deixarias virar estatística de mais um pobre preto no chão Queremos justiça, queremos explicação Quero que todo mundo cante aí, gente Samambaia, irmão, mais uma vez Queremos justiça, queremos explicação Samambaia, estudante, Samambaia, irmão Mais uma vez, vamos lá Queremos justiça, queremos explicação Não pode ficar impunente esse crime, não Samambaia, estudante, Samambaia, irmão Não será mais uma estatística O cabelo dele, os dreadlocks, que é um sinal de uma marca identitária racial Estavam cortados A bermuda dele estava rasgada E aparentemente, os dentes estavam quebrados Então, se isso de fato aconteceu Uma pessoa que foi brutalmente barbarizada Não existe uma outra explicação Que um jovem ser barbarizado dessa forma Que não seja um crime de racismo É mais um jovem negro Que morre de forma brutal É mais um jovem negro Que inclusive não ia acabar Entrando nas estatísticas Porque o lado do primeiro Foi de asfixia por afogamento E ele foi brutalmente assassinado Além da gente querer uma resposta Para o caso de Raimundo E além da gente querer a punição, obviamente É deixar muito claro Que o caso dele é representativo De centenas de jovens negros Que são barbarizados Cotidianamente no Brasil E chamar atenção para como a sociedade A gente é violenta E como existe uma institucionalização Dessa violência Porque a forma como o IML lidou com a família É absolutamente inaceitável Todas as informações que nós temos De que era um aluno excelente Um rapaz ótimo Convivial Amigo Solidário Alegre Tudo diz que é um jovem exemplar Portanto, é uma pena Nós estamos muito tristes E nós estamos solidários com a família Com os estudantes Com os irmãos E estamos, evidentemente, enviando também Uma nota ao Ministério da Educação A Secretaria de Justiça Social Da Presidência da República Para termos um entendimento Um jovem brilhante Que nós estamos muito tristes Com o que aconteceu Obrigado 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 Obrigado